O que acontece, pessoal? Hoje a gente vai estar verificando aí como é que a gente faz o processo de navegação. A gente geralmente faz a navegação, a gente procura algum termo na internet, muitas das vezes a gente faz a pesquisa utilizando termos na qual a gente não precisa, na verdade, né? A gente sempre utiliza, sempre faz a pesquisa dessa forma. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui, por exemplo. A gente tem um valor aqui, ó, valor aproximado, tá? 58 milhões de resultados, né? Porém, se eu tirar esse argumento aqui, olha só. A quantidade de páginas retornada, eu consigo filtrar melhor o conteúdo, né? E eu consigo extrair mais informação a partir disso. A gente tem que deixar de utilizar as preposições, tá? No caso, eu vou colocar pra vocês aí o que é preposição. Como funciona a pesquisa do Google? Deixa eu só voltar aqui pra gente poder verificar. Ó. Viagem para o Nordeste. Ele vai fazer a pesquisa da seguinte forma. Onde tiver espaçamento, vai entender que são palavras-chave. Então, ele vai fazer uma pesquisa com todos os sites que tem viagem na tag de pesquisa, né? Todas as páginas que tem o para, todas as páginas que tem o o e todas as páginas que tem o Nordeste. Então, no caso, se eu reduzir a quantidade de argumentos... Ó, eu vou ter uma pesquisa muito mais consistente do que eu tinha anteriormente. Certo? Bom, pessoal. Por enquanto é só. É só pra vocês terem uma base mesmo. Como funciona a questão de navegação. Pra aprimorar os meios de navegação de vocês aí. Certo? Abraço pra todo mundo. Tchau.